Um homem também chora Menina morena Também deseja com palavras amenas Precisam de um carinho Precisam de ternura Precisam de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os torne irrefeitos É triste ver esse homem Guerreiro menino Com a barra do seu tempo Por sob seus ombros Eu sinto que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram seus sonhos Seu sonho é sua vida E vida é trabalho Sem o seu trabalho Um homem não tem honra Sem a sua honra Se morre Se mata Não dá pra ser feliz 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 Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os tornem refeitos É triste ver esse homem Guerreiro, menino Com a barra do seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram seus sonhos Seu sonho é sua vida E vida é trabalho Sem o seu trabalho Um homem não tem honra Sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Bem, olá, eu sou o Custódio Teixeira, sou músico do Caribe Cearense, da cidade de Barbalha. Sou, não vou dizer músico, sou artista, eu acho que desde que eu me entendo por gente. E sempre estive ligado à questão de cultura na minha cidade e tal. Nós temos uma cultura lá, a festa de Santo Antônio, do Pau da Bandeira. Minha família está, desde o início dessas comemorações do Pau da Bandeira, entranhadas nisso, e eu sempre participei disso e sempre gostei de estar perto dos artistas, de estar perto dos músicos e aprender. E essa ligação com a cultura me levou à música. Eu, muito pequeno, assistia a um programa chamado Chacrinha, eu acho, as tardes dos sábados e tal. E eu via muitas bandas tocando e eu queria fazer o que aquelas bandas faziam. E eu sabia que eu sabia fazer, mas eu não sabia como fazer. Era estranho. Mas eu sabia que se eu pegasse um teclado, se eu pegasse uma guitarra ou um contrabaixo, eu ia, intuitivamente, eu ia saber mexer e tocar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Eu ganhei um... Meu primeiro instrumento foi uma flauta, flauta doce, que eu ganhei de meu tio e comecei a aprender e tal. E logo nessa de aprender a tocar flauta, eu descobri que eu tinha um problema, que eu tinha labirintite e eu não podia soprar. E aí eu tive que aprender outro instrumento. Eu fui caqueando, caqueando, achei que era interessante um teclado. E aí eu fui aprender a tocar teclado. Nessa de aprender a tocar teclado, eu entrei num projeto social que tinha em Barbalha uma banda de formação com garotos de baixa renda. O nome da banda era Iris Musical. Acho que eu sou da terceira geração dessa banda. Dessa banda já se formaram vários outros artistas que hoje tocam grandes artistas nacionais. Inclusive, muitos músicos de Barbalha hoje fazem base de grande parte das bandas, base dos artistas nacionais hoje. Então, nesse projeto, eu descobri que eu sabia, que eu poderia aprender a tocar os instrumentos, e aprender as notas, os acordes e tal. Na verdade, eu entrei no projeto para tocar guitarra. Eu queria aprender a tocar guitarra e sair cantando. Lá, a vocação... Sua vocação não é tocar guitarra, sua vocação é cantar. Então, aí eu fui cantar. Só que, para me ajudar a cantar, eu tive que aprender a tocar realmente os instrumentos para a questão da afinação. E aí eu fui aprendendo a tocar teclado. Aí, o sanfoneiro faltava. Aí eu ia mexer na sanfone, ia aprender. O guitarrista faltava, ia mexer e tal. E aí eu fui aprendendo, pouquinho de pouquinho, para tentar me fortalecer. E a gente sempre está aprendendo a melhorar e realmente conhecer o que a gente realmente quer. Olá, gente. Vim aqui falar de um cara superlegal. Primeiro, por ser uma pessoa maravilhosa. Tenho a honra de ser um dos padrinhos de casamento dele. Depois, que é um multi-instrumentista. Toca comigo, a minha banda. Foi quem produziu meus primeiros trabalhos musicais. Está certo? E, assim, é... Canta, compõe. Tem banda, é produtor de sua própria banda. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. E está homenageando um dos ícones da música popular brasileira. Está certo? Então, assim, muito parabéns para você, Custódio. Que você, além desse projeto, faça muitos, muitos outros projetos culturais que você sabe fazer. Você tem amor por isso tudo. Além de tudo, você tem amor pelo que faz. Parabéns, Custódio. Parabéns. Memórias de um tempo Onde lutar por seu direito É um defeito Que mata Você deve notar Que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar Pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar Pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece Tudo vai e bem Tudo legal Cerveja, samba Amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval Você merece Você merece Tudo vai e bem Tudo legal Cerveja, samba Amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval Tchau 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 Você deve aprender Abaixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer Pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar o Fuscão No juízo final E diploma de bem comportado Você merece Você merece Tudo vai e bem Tudo legal Cerveja, samba Amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval Você merece Você merece Tudo vai e bem Tudo legal Cerveja, samba Amanhã, seu Zé Se acabarem o teu carnaval Olha Olha, falar de custódio Não é tão difícil Pra mim Pra minha pessoa Que Que vi Praticamente ele nascer Fomos criados juntos No bairro do Rosário Ali na nossa querida Rua da Grota, né E ele Desde pequeno Sempre foi essa pessoa Essa pessoa Visionária, né O cara que Sempre lutou pelos seus ideais Sempre 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 soube o que queria, né Então Pra mim Falar dele Não é tão difícil Porque Uma pessoa Que Desde pequeno Já mostrou O seu talento A sua determinação A sua garra Aquela vontade De vencer Na vida Uma criança pobre Um jovem lutador Agora Acima de tudo Uma pessoa honesta Uma pessoa prestativa E solidária É A gente quer valer O nosso amor A gente quer valer Nosso suor A gente quer valer O nosso amor A gente quer do bom E do melhor A gente quer carinho E atenção A gente quer calor No coração A gente quer suar Mais de prazer A gente quer É ter muita saúde A gente quer viver A liberdade A gente quer viver Felicidade É A gente não tem cara De panaca A gente não tem jeito De babaca A gente não está Com a mão disposta Na janela Pra passar a mão nela É A gente quer viver Lendo direito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver Uma nação A gente quer ser Um cidadão A gente quer viver Uma nação É É É É É É É É É A gente quer viver O nosso amor A gente quer valer Nosso suor A gente quer valer O nosso amor A gente quer do bom E do melhor A gente quer carinho E atenção A gente quer calor No coração A gente quer suar Mas de prazer A gente quer ter Muita saúde A gente quer viver A liberdade A gente quer viver Felicidade É A gente não tem cara De panaca A gente não tem jeito De babaca A gente não está Com a bunda exposta Na janela Pra passar a mão nela É A gente quer viver Todo direito A gente quer viver Todo respeito A gente quer viver Uma nação A gente quer ser Um cidadão A gente quer ser Uma nação A gente quer ser Um cidadão É É É É É É É Aí, indo para a data de agora Cá estou eu, gosto de estar escutando as rádios e tudo E eu estava sentado um dia desse à noite Escutando a rádio Senado de Brasília Salvo engano, dia 29 de abril A noite Tem um programa que passa Que homenageia os artistas E nesse dia Era o dia da morte Do aniversário de morte Do Gonzaguinha Ele morreu em dia 29 de abril de 91 Era um acidente de automóvel E Eu fiquei a pensar Ele tocou uma música dele lá em homenagem a ele Eu fiquei a pensar Pô, meu irmão Ninguém Faz 29 anos hoje Que Que o Gonzaguinha faleceu Ninguém fez Nada assim Para homenagear A não ser o filho dele O Daniel Gonzaga Que eu também acompanho de vez em quando no Instagram E ele estava fazendo Tive até uma arrecadação de alimentos e tal Achei muito massa Acompanho a carreira do filho dele E eu disse Cara, eu vou fazer um show Em homenagem ao Gonzaguinha E aí eu comecei a pensar Nas músicas E comecei a pensar Nas peças que eu poderia chamar Para tocar comigo E aí foi que eu Telefonei para o Diego O Diego O Wesley Que é o baixista E também o violonista Diego, vamos tocar comigo? Eu disse, vamos Chamei o Denis A Que é o irmão dele E a gente começou a ensaiar Nós três E depois eu chamei Eu senti falta Cara, vamos botar um piano Que as músicas realmente Chamam um piano Aí eu chamei o Marquinhos Que é um cara Que já toca comigo Há algum tempo Ele toca acordeon Mas também toca um piano De excelência E nos 45 minutos Do segundo tempo Surgiu a oportunidade De chamar o O Darlan Batera Para tocar com a gente Que é um cara Que é referência Para mim A questão de Instrumentos percussivos E ele aceitou Veio e a gente fez aqui Fala meu grande amigo Custódio Tudo bom? Espero que você esteja Muito bem Cara Porque eu estou Muito bem Por ser seu amigo E ter tido a oportunidade De você ter gravado A música minha E desde então A nossa parceria Se firmou Né cara E agora Mais que nunca Eu fico feliz Por você ter dado Esse pontapé E ter iniciado A sua carreira Solo E parabéns Por esse show Que está lindo Que seja só O início De uma nova trajetória Na sua vida Na sua carreira Eu fico muito feliz Por ter a oportunidade De ser seu amigo E estamos juntos Até depois do fim Até já Valeu A vassaladora Senta no teu colo Lambe o pescoço Morde a orelha Enfia a língua Por entre seus dentes Tomando toda a sua boca Ela é louca Muito louca Ele adora Sua mão Apertando o que deseja Com galor E com carinho Ensinando o caminho Da loucura E acabando Com seu medo De não querer E o macho Se solta Se larga Se acaba Na mão da rainha Com todo prazer E o macho Desmonta No grito de gozo Na mão da rainha E desmaia Com todo prazer A vassaladora Senta no teu colo Lambe o pescoço Morde a orelha Enfia a língua Por entre seus dentes Tomando toda a sua boca Ela é louca Muito louca E ele adora Sua mão Apertando o que deseja Com calor E com carinho Ensinando o caminho Da loucura E acabando Com seu medo De não querer De não querer E o macho Se solta Se larga Se acaba Na mão da rainha Com todo prazer E o macho Desmonta Num grito De gozo Na mão da rainha E desmaia Com todo prazer Com todo prazer Que é meio forte E ela já é uma música Realmente forte Na verdade Todas as músicas Do Gonzaguinha São muito Gritadas Não de um aspecto De escândalo Mas ele grita As letras gritam Com você Pra lhe passar Uma mensagem E A escolha Foi basicamente Essa Eu quero fazer Um lado B Mas eu não posso Fugir Do que Realmente É a cara dele Aí eu fiz A escolha Do repertório Baseada nisso Mostrei pros meninos Pô legal Vamos pegar É complicado A questão harmônica É tanto que eu disse Olha eu não vou mexer Em parte harmônica Vocês cuidem Da parte harmônica Eu vou aprender Só a cantar E assim Gonzaguinha é um cara Que eu escuto Normalmente Está no meu Dia a dia De escutá-lo No forró também Quando a gente toca O forró Pé de Serra Eu toco Várias músicas dele Em forró Pé de Serra Porque ele Eu considero Gonzaguinha Um artista Nordestino Que não nasceu No Nordeste As letras dele Por exemplo Aquela festa É um negócio Sabe Espetacular E só quem Sabe Quem sabe Transmitir A beleza Do maracatu Que o pessoal Conhece É quem É de Pernambuco Ou é do Mas falando Justamente Do maracatu De Pernambuco Que ele fala Nessa música Ele fala Só fala E só O que sente Quem está lá Presenciando E ele Ele não era Nordestino Mas era filho Nordestino E ele conseguiu Passar aquilo E o pai dele O Gonzagão Gravou essa música Maravilhosa Ontem um menino Que brincava Me falou Que hoje é semente Do amanhã Para não ter medo Que esse tempo Vá passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz Do sol brilhar No céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será Ou tem um menino Que brincava Me falou Que hoje é semente Do amanhã Para não ter medo Que esse tempo Vá passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol Brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será Vamos lá fazer O que será Vamos lá fazer O que será O que será O que será